Eu quero te fazer sentir, como é quando eu encontrei o meu lugar ao sol O lugar ao sol, eu sei que você pensa em mim Se é melhor junto, por que quer ficar só? 90 versus Winit! Quem começa, quem começa? Winit começa a 30 segundos! Tchau! Vem comigo, vem comigo, se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hip hop, hip hop Te atacar é meu legado, indifere o resultado Tentaram te mafiar, neurônio não encontrado Então sinto na verdade, no recinto eu te explico Não adianta cê tentar Simplesmente eu me abdico de querer Entender somente Oca, louca, não Não entende o que sai pela boca, John Então cê sabe que na rima tá de topo, irmão Não é só pintar o cabelo Não é só pintar o cabelo que te traz inspiração Sinto só respiração Mesmo a um metro de distância Te ganhei, acabou o round Isso nem é arrogância Trinta segundos direito de resposta Noventa Então de boa mano, eu tô na sessão Noventa tá matando MC que é vacilão Não vai encontrar o neurônio Não é negação Não encontra nada aqui Pois eu rimo com coração Isso que eu faço, você tá ligado Eu não tava meado, você tá na palma Pode deixar, esquece o coração O noventa tá rimando com alma Sabe que os cara é um zumbi É sério, pô E por isso não está em ti Cê não tem o cérebro Sério eu vou No estéreo eu tô Pra acabar contigo Cê é tão feia, sou É sério Eu nem levo o inimigo Seja pra caralho naquilo que você fala Só que na verdade, mano Cê não tem a disciplina Quando eu falo de velho Eu não tô falando da parede Tô falando feia no seu quesito de rima Uouuuu Caralho, André Primeiro round pesadíssimo Ataque de Winnet Resposta de noventa Um minuto pra você de casa decidir Você é o jurado da noite Acesse agora aí uma enquete Que vai aparecer perto do seu chat Play Entrando na live agora O noventa está tendo um teste de neurometria Com seu cérebro sendo mapeado aí velho Com as reações quínicas que acontecem Durante uma batalha de MCs Em breve conteúdo aí, certo? Não fica falando que tá parecendo Naruto não Os bagulho aí, velho Um a zero noventa, certo? Terminou, começa! DJ Tisse na casa! Uhuuu Let's get it Let's get it Ai Ei Uou, uou, uou Ô galera, vem comigo por favor Vocês que estão aqui ó Vai Uou, 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 uou Quero ver botar ele Ei Quero ver botar ele Ei Quero ver botar ele Ei Ei, ei, ei 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 Aham Sempre tem MC né Que espera virar aí E aí Ei Mano Você sabe que noventa é um ninja Nessa aldeia Deixa eu te falar que sonha E você também aqui é uma ninja Só que todo mundo sabe Sem bandana, sem honra Coisa que você não tem por aqui Sabe que não rima bem com MC Isso que você diz, disse Espera uma DC Vem se ficar no estar ali Porque por aqui não dá Sabe que noventa é um mar Aquele que vai te inundar Vai te afogar Só que você sabe Não tem um apago Você tem fogo no seu peito Só que hoje apago Eu te trago e estrago Como se fosse um cigarro Porque na verdade mano Com seu peça zarro em uzarro mano Aquilo que eu faço contigo Você fala que pentigo Porque parece um gringo Só que eu não te xingo Naquilo que eu faço aqui Nesse Rio Sabe que noventa tá de MC Desculpa não paro nunca de fazer espirito Sem bandana, sem honra e sem bandoleira, você não sabe seu papel Ou seja, o ninja que é ninja que vira Hokage largada Bandana e só veste o chapéu Fica sua mão na levada Agora eu te digo um passo na semana Não quer que meça sua mente quebrada Então bota aqui, faz o eletrocardiograma Porque isso é batalha mental, é neural Eu acabo com o lobo central Afinal, você nem tem acho que eu pensei bem pra fazer E completar no final Só que agora eu vou te dizer Antes que o 90 ache só de muito fria É que nessa batalha com você Eu fiz só uma lobotomia Então lobo, você ria, que acabo com cria Você rima mais do tempo que você devia Então fica quieto, não é, que serve? Se fosse porra nenhuma construiria Show de rimas aqui na BBA 217 O que que é isso, papito? Um minuto pra você de casa decidir Botem agora a mão Terceiro round da casa Bate e volta Dois, 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 dois E começa O início começa, bate e volta, terceiro round E quem que é o terceiro cabuloso Grita sangue Em coração não adianta Que eu nem gasto garganta Que cê sabe que eu te bato Isso aqui é minha janta E hoje o prato é 90 na minha mesa E a sobremesa Com certeza e a mente que não tem Então tristeza Que tristeza realmente é o prato, irmão Então é hoje que cê morre de mais gestão Aí, tipo cês usou no argumento O sistema é o monstro que hoje eu mato por dentro O sistema é o monstro que hoje eu mato por dentro Você fala que me mata Eu te digo por que não Eu posso até passar mal com o que tem aí por dentro Mas com certeza eu não morro dessa desnutrição Morta já tá muito tempo com a sua zima, meu amigo Hoje eu vim fazer a sua vida não fazer sentido Aí, cê tá ligado só dessas batidas Vou fazer você ficar morta o resto da vida Então tenta, amigo Tenta de novo Cê não impera Reconstrua outra vida Porque eu venho da favela Nós aprendo desde cedo como arrender Reconstrói Tô tipo Lego Outro novo pra você Outro novo pra você Deixa eu dizer pra ti Eu sou uma criança boba O Lego eu vou destruir Deixa eu falar Olha só, você é todo Tipo emicida Eu baguncei o jogo todo Você é uma criança boba Sai antes que a roda enxame Você é uma criança boba Você me ensina um super nani Então fica suave Não viva te cuidar Se quer ficar de castigo O teu cantinho está pra lá Sabe por que a super nani na vida não tem esperança? Ela fala muito A brinde aprender com as crianças Idiota tá ligada com delicadeza Eu te ganho bem bobão Só te ganho com pureza O barulho 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 Nossa, velho Tá porra Tá porra Tá porra, cuzão E aí, família O barulho tá doido, tio Vocês estão lascados pra votar agora, mano Tem jeito não, velho Eu tô vendo agora Vai ficar até o final, hein, Jota Vamos lá Noventa Próxima fase Palmas pra Winnie, tio Por favor, galera Vamos Saudações Senti Como é quando encontrei o meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Para o sol Eu sei que você pensa em mim Se é melhor junto porque até fica só